Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Mais uma semana de aula, né? Se iniciando. Pedindo a Deus a proteção, né? Que Ele nos ajude nessa manhã, nessa semana de aula, né? Hoje nós vamos aprender a letrinha X. Vamos estudar a família silábica do X. Como é que se lê? A tia também colocou algumas palavrinhas, certo? Vamos ler com a tia. Coxa, caixote, abacaxi, peixe, xícara, machixe, xadrez, xaxado, xale, caixa, roxo, xenha. Olha, essas palavrinhas com a letra X. A família do X. Agora vamos aí no livrinho de vocês, na página 139. Tem a família, né? A família do X, que a tia já leu pra vocês. E aí tem um textuzinho. O peixinho, o peixinho, numa casa redonda de vidro eu moro. Não falo, não grito, não rio, não choro. Sou o peixinho. Onde é que o peixinho vive? Muito bem, no aquário. Aí tem um aquário e ele está pedindo pra você desenhar um peixinho bem bonito no aquário. Vamos para a nossa atividade na página 140. Qual é o personagem do poema? O poema tá falando de quê? E pediu pra você desenhar o quê? Muito bem, então você vai desenhar o animalzinho de acordo com o poema, tá certo? Onde ele mora? Em uma casa redonda de vidro. Observe o aquário e responda as perguntas. Quantos peixes há no aquário? Você vai contar e vai dizer quantos peixinhos tem nesse aquário. Quantos peixes estão virados à direita? Você vai olhar pro seu lado direito e vai contar quantos peixinhos estão virados para o lado direito. Quantos peixes são listrados? Quantos peixes são grandes? Quantos peixes estão virados à esquerda? Há quantos peixes sem listras? Quarta questão. Forme sílabas com as letras do quadro. Você vai juntar a consoante com a vogal e vai formar a família silábica do X. Xá, xé, xi, xó, xú. Complete as palavras de acordo com os códigos abaixo. Você vai trocar o código pela sílaba e vai descobrir a palavra, completando com a sílaba, tá certo? Ligue as figuras aos seus respectivos nomes. Os nomes nós temos caixa, xícara, xarope, táxi. Você vai ligar o nome para o desenho. Numere as figuras de acordo com as frases. Xenia comeu o bolo. Onde é que tem Xenia comendo o bolo? Aí você vai colocar o número 1. O xale é da tia Maria. Onde é que tem o xale? O xarope é bom para tosse. O peixe está no aquário. Pinte com lápis de cor os quadrinhos com as formas geométricas. E circule as palavras que descobri. Pinte com lápis de cor os quadrinhos com as formas geométricas. O círculo, o quadrado e o triângulo. E circule as palavras que descobri. Escreva as palavras que você encontrou num quadro. Quando você pintar as formas geométricas, vai ficar somente as palavras. Aí você vai circular e depois irá escrever as palavrinhas em cada retângulo, tá certo? Escreva o nome das figuras abaixo. Nós temos aí uma xícara, uma latinha de graxa, caixa e xadreiro. Vocês irão escrever o nome das figuras. Escreva nos quadrinhos o nome dos desenhos. A seguir, separe as sílabas. Tem um retângulozinho para escrever a palavra. Abaixo, separar as sílabas das palavras. Ordenha as sílabas e descubra o nome das figuras. A seguir, escreva-o e ligue-o a figura correta. Seguindo a numeração, você vai ordenar a sílaba e depois ligar para a figura correspondente. Certo? Aí é a nossa atividade de português. Atividade de matemática. É na folhinha que a tia mandou. É com revisão de adição. São três atividades na folha. Todas as três estão datadas. Então, vocês irão fazer de acordo com a data que está lá na atividade. Agora, nós vamos para a produção de texto. Não é isso? Produção de texto. Na página 21 a 23. Nós vamos estudar receita culinária. E já abriu o livrinho. Vocês já abriram? Pegaram o livrinho de vocês? Pronto. Então, vamos lá. Um dos doces favoritos de Nina é a paçoca. Ela ouviu dizer que era muito fácil fazê-lo. Então, pesquisou a receita na internet. Veja a receita que ela encontrou. Aí, nós temos a receita de doce. Do doce favorito de Nina. Então, a receita é montada como? Com ingredientes e o modo de preparo. O que é o modo de preparo? É as dicas como fazer o doce. Ou qualquer outra receita. Receita culinária. É um texto que tem como objetivo ensinar alguém a preparar determinado alimento. Dividido em partes específicas. Os ingredientes e o modo de preparo. Que podem ou não apresentar tais títulos. A receita pode trazer ainda outras informações. O nível de dificuldade, o tempo de preparo, as poções e etc. A linguagem apresentada em uma receita deve ser clara e objetiva. Para dar a finalidade do texto. O que quer dizer? Tem que ser a língua clara e objetiva. Para todos entenderem o que está na receita. Tá bom? Associe o prato ao título de sua receita. Sanduíche misto. Salada de frutas. Milkshake de morango. Coxinha. Brigadeiro. Pipoca caramelada. E mini pizza. Encontre no diagrama o nome das receitas no quadro. Kiwi. Hambúrguer. Doce de leite. Panqueca. Mousse. Batata frita. Pão de queijo. Tem dois nomes em inglês aí que eu não sei, viu? Mas aí é para vocês pesquisarem também esses dois nomes. Acompanhe a leitura da receita e responda as perguntas. Solvete fácil. Ingredientes. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Um pacote de gelatina do sabor de sua preferência. Modo de fazer. Prepare a gelatina normalmente, mas não leve à geladeira. Ainda quente, coloque num liquidificador junto com o leite condensado e o creme de leite. Bata bem e leve à mistura ao congelador em um refratário tampado para não formar blocos de gelo. Depois de congelada, bata na batedeira para ficar cremosa. Volte para o congelador até atingir a consistência ideal e siga-se. Letra A. O que a receita está ensinando a preparar? Está dizendo que é o quê? O título é de quê? Letra B. Circule entre os itens abaixo apenas os que compõem a receita. Os ingredientes que foram citados na receita acima, vocês irão circular, certo? Pinte nos quadrinhos a quantidade de ingredientes da receita. Ele deu quantos ingredientes para fazer essa receita aí? D. Você costuma ajudar quem cozinha na sua casa? Se sim, o que você mais gosta de ajudar a preparar? Você acha que é importante que as pessoas saibam cozinhar? Sim ou não? Sim, né? Nós temos que saber cozinhar. Na letra D, é perguntando se você costuma ajudar a mamãe ou a outra pessoa que costuma fazer a comida na sua casa. Mas que ajuda é essa? Levar algum ingrediente para a mamãe ou para a pessoa que faz a comida na sua casa, tá certo? O que você gosta de ajudar a preparar? Um bolo indicado, uma tapioca, eita como é bom, né? Então essa é a nossa atividade, tá certo? Beijo, criança. Até amanhã.